Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff está em Durban, na África do Sul. Ela vai participar da quinta cúpula dos chefes de estado do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A presidenta Dilma desembarcou ao meio-dia no horário local, 7 horas da manhã no horário de Brasília. Ainda hoje, ela tem uma reunião com o presidente da África do Sul, Jacob Zuma. Ela também vai participar da abertura da cúpula do BRICS e de um jantar oferecido aos chefes de estado. A presidenta vai discursar amanhã no encontro e também vai participar de um fórum que reúne empresários dos cinco países. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul vão discutir formas para ampliar o comércio e os investimentos. Também será analisada a criação de um banco de desenvolvimento voltado para financiar projetos dos cinco países. De Durban, na África do Sul, a repórter Daniela Almeida tem outras informações. Os líderes do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul se reúnem nesta terça e quarta-feira aqui em Durban, na África do Sul. A quinta reunião de cúpula do grupo vai ter como tema, em 2013, BRICS e África, parcerias para o desenvolvimento, integração e industrialização. A intenção é aumentar a cooperação e os investimentos dos cinco países emergentes no continente africano. A União Africana, que representa 53 países, foi convidada para o evento e 16 membros desta instituição já confirmaram a presença. Nesta semana também pode ser discutida a criação de um banco de desenvolvimento do BRICS. Essa proposta inicialmente foi debatida em Nova Delhi, na Índia, no ano passado. De Durban, na África do Sul, Daniela Almeida. E amanhã a NBR vai transmitir ao vivo o discurso da presidenta Dilma Rousseff na plenária da cúpula do BRICS, que está marcada para começar às 11 horas da manhã em Durban, 6 da manhã no horário de Brasília. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.